Chega agora a coluna da educação na cidade, o Ministério da Educação fez um novo contingenciamento no valor de 366 milhões de reais do orçamento para manter as universidades e institutos federais. Na coluna educação na cidade de hoje, a professora Rita de Cássia comenta sobre o assunto. Bom dia professora, cadê a professora Natela? Bem-vinda. Qual o impacto dessa decisão na educação brasileira? Bom dia, Rita. Bom dia, Ana Rebeca. Prazer enorme falar com você. Ana Rebeca, esses dados são muito preocupantes e eu quero citar aqui não as falas técnicas, mas das pessoas que são afetadas por esses dados. Nós falamos no contingenciamento, você apresenta um número, eu vejo que existem informações de reitores, perdoem aqui que a minha luzinha que ela está com problema, está apagando. E tem informações de reitores que dizem que esse contingenciamento, ele chega a 431 milhões. Ontem eu escutei uma fala de um colega pesquisador que está fazendo doutorado no Paraná e ele dizia assim, Sem a bolsa desse mês eu não posso pagar o aluguel, eu não posso fazer a minha feira. Eu tenho um ex-aluno aqui que mora em Recife atualmente porque faz doutorado na cidade do Recife e que depende dessa bolsa porque vem de uma família carente e ele diz assim, eu não tenho como fechar as atividades desse mês porque eu não tenho o dinheiro da bolsa. Então você tem uma série de pessoas que são afetadas e isso nós estamos falando também do não pagamento de contas de água e luz do mês de dezembro. Como esses contingenciamentos eles estão acontecendo assim dentro de um volume muito grande, há algumas universidades como a UFMG com perspectiva de corte imediato de água e de luz por falta de pagamento porque essas verbas afetam tudo aquilo que não é despesa obrigatória e pagamento de água, luz, bolsa, serviços terceirizados não entram como despesa obrigatória, mas aconteceram despesas reais e as pessoas precisam receber esse dinheiro. Então quando foi terça-feira dessa semana a Associação Nacional de Estudantes de Pós-Graduação ingressou no STJ com uma ação exigindo o descongelamento, vamos dizer assim, desses valores para que pudesse ser pago essas bolsas que são bolsas para alunos, pesquisadores e bolsas de médicos e enfermeiros no sentido das residências e são pessoas que fazem dedicação integral em relação ao seu trabalho, ou seja, o médico residente, o enfermeiro residente, ele trabalha todos os dias na semana, ele só tem aquilo para a sobrevivência dele, daquele valor daquela bolsa, para que ele possa se especializar. O que eu estou querendo chamar a atenção é para a gravidade desse problema. Então assim, pagar depois, vamos deixar para o próximo governo, isso impacta na pessoa que agora precisa pagar as suas contas, precisa conseguir se manter, inclusive se manter do básico mesmo, fazer feira, pagar aluguel, pagar água e ruiz, então a gente está falando de despesas que são imediatas. E que esses cortes, de repente, na continuidade das pesquisas acadêmicas. Acho que deu uma travadinha, né? Mas deu para entender, deu para entender. Esses cortes, eles impactam na continuidade das pesquisas acadêmicas, na continuidade da qualidade da ciência brasileira. Falamos tanto disso de forma tão repetitiva, porque isso é muito sério, isso é muito grave. E as pessoas muitas vezes perguntam, e o que é que isso tem a ver comigo? Gente, sem desenvolvimento científico, a gente não tem indústria. A gente não tem melhora nas prestações de serviço. A gente não tem um serviço de saúde e de qualidade. E não tem aquele emprego que o teu filho que está entrando no mercado de trabalho precisa ter, que você precisa ter para poder voltar ao mercado de trabalho, ou estar em uma posição melhor, ele precisa da ciência para acontecer. Então, sem isso, há toda uma cadeia de tentativa, ou melhor, de não conseguir se desenvolver economicamente o Brasil. Cortes na educação reverberam diretamente na educação brasileira. E nos últimos quatro anos, atentem para esse dado, foram cortados 34% das verbas de educação brasileira. Então, isso é muito grave, porque nós tivemos um ambiente pandêmico, ainda estamos na consequência desse ambiente pandêmico, e com um corte desse, gente, nós estamos retrocedendo muitíssimo a nível da educação. Sem dinheiro não se faz educação. E aí eu quero chegar também para um segundo ponto, em relação ao estado de Pernambuco. A equipe de transição do estado de Pernambuco, que está aí capitaneada pela Priscila Krause, vice-governadora do estado, fez uma denúncia há poucas horas atrás, precisamente no dia de ontem, que o orçamento aprovado na Alep, na Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco, está cortando verba da ciência. Então, houve um aumento de verba para as despesas da Alep, e para que a Assembleia Legislativa custeia esse aumento de despesa, retira a verba da ciência e tecnologia. E aí nós vamos ter, por exemplo, só na FACEP, que é a agência que fomenta o desenvolvimento científico do estado, ou seja, ela que custeia parte do desenvolvimento científico, nós vamos ter uma redução orçamentária de mais de 8 milhões de reais. No estado como o estado de Pernambuco, que não é o estado mais rico da nação, 8 milhões de reais fazem muita diferença no pagamento também de pesquisas científicas, de bolsas, e isso de fato impacta na qualidade daquilo que está sendo feito dentro das universidades. Então é muito importante, a denúncia da Priscila Krause, ela corrobora com a grita, com a fala dos pesquisadores, e principalmente a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade de Pernambuco, a Universidade Rural de Pernambuco, serão diretamente impactadas no corte de bolsas, de auxílio de pesquisa para a continuação de fomentar a ciência aqui no nosso estado. Então, gente, se a gente não tem uma educação levada de fato como prioridade, nós vamos sempre ter uma nação que vai ter graves problemas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de saúde. Então, apesar da nossa fala ser uma fala repetitiva, nós precisamos muito, muito, que de fato a educação brasileira seja levada como prioridade. Perfeito, e eu concordo muito com você. E aí, professora Rita de Cássia, a gente solicitou uma resposta do MEC em relação a esse tema da sua coluna hoje, mas a gente não recebeu essa informação. Só que, por meio das redes sociais, o ministro da Educação, o Vitor Godoy, disse nessa quinta-feira que o pagamento de bolsas, pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, está garantido e será feito até o próximo dia 13 de dezembro. Essa foi a informação que foi repassada por ele. O titular do MEC também citou uma liberação de recursos na ordem de R$ 460 milhões para despesas na educação. A gente espera que isso aconteça, não é, Rita? A gente torce, pelo menos essa informação que nós temos. Desculpe, espera sim, Ana Rebeca, perdoe-me. Tudo igual. Mas é importante que nós saibamos que isso só aconteceu depois da ação no STJ. Então não foi uma medida espontânea, foi uma medida provocada depois que houve uma demanda judicial e eu quero chamar muito a atenção, gente, que isso não é uma medida de partido político. Isso é uma medida que foi adotada pelos estudantes que foram prejudicados independentemente do viés ideológico que eles apresentam. Porque eu já fui bolsista de pós-graduação e sem a bolsa da pós-graduação eu não teria a menor condição de ter terminado o meu mestrado, o meu doutorado. Então eu sei o quanto isso impacta na vida das pessoas. Então independentemente do seu viés político, educação tem que ser prioridade nesse país. É muito importante que nós tenhamos isso em mente. Professora, até a próxima coluna Educação na Cidade. Até a próxima, Ana Rebeca. Bom dia a você, bom dia ao ministro da Rádio Cidade. Boa sorte na Cidade brasileira. Tão poucas oportunidades de comemorar. Seja um coração. É verdade. Qual o seu placar? Rapaz, eu vou... Eu não sou muito otimista, não. Mas vou para um 2 a 0 hoje para a gente assim, né? Perfeito. Começar o dia mais animado. Pelo menos 2, né? 2 é fácil. Professora Rita de Cássia, muito obrigada, viu? Mais uma vez pela coluna Educação na Cidade de hoje. Eita mulher inteligente. 8 horas e 58 minutos. 9.